Entre atendimento e publicidade Talk Show Bonecos E mais socorro, noite do meu lar Eu fico aqui imaginando Mas como fui cair Nessa passa de amor Com parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é um falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é um falso Pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é um falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse é um falso Parabéns pra você Na carnavete vai dançar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você